O que é a fase do... OOP! Nossa, eu caí nessa. Fala pessoal, chá, vó lá aqui, sejam bem-vindos a mais Maverick Hunter X com o va-va-va-va-va-vaio, para a Flame Band. Ops, ah é, eu ganhei as coisas. Seguinte, nós ganhamos o Spirit Devil do menino... Storm Eagle, exatamente, nossa, esqueci. Storm Eagle, a qual aumenta a nossa velocidade, é isso? Exatamente. Reduz a resistência, sei lá. E também nós ganhamos o que mais? Aqui. Long Shot Gizbo, que nós não podemos equipar, porque é 14 que precisa, caraca, isso é tudo que a gente tem ali, então não dá para a gente equipar nada. Então vamos só partir para a vitória mesmo. Flame Mammoth. Exatamente, simbora. Porque a fase do Flame Mammoth com Ride Armor já no comecinho, amigo. Yeah! Seguinte, Ride Armor, viva. Todo mundo gosta de Ride Armors. Porque a Ride Armors a gente pode fazer simplesmente assim, ó. Se a gente conseguir, se a gente tiver sorte, a gente consegue ir com ela até o final, ah lá, tipo isso aqui, ó, pegar esses negocinhos e ir até o final da fase com ela, hein. Ou até onde a gente travar, porque vai chegar alguma hora que a gente vai travar com certeza. Ok. Será que é que eu consigo já subir daqui? Deixa eu ver. Opa, com a Ride Armors, velho. Ah! Opa, consegui, amigo! Yeah! Coração tá aqui! Seguinte, você podia fazer uma outra esqueminha, que é vir por cima ali e fazer isso aqui que eu vou fazer agora pra vocês, ó. Pá! 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 Até você chegar aqui, ó. Então você tá aqui, ó. Pá! 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 E você chega aqui também. Mas já que nós estávamos com Ride Armor, por que não, não é mesmo? Já que nós estávamos com Ride Armor, vamos ficar aqui por cima mesmo. Vem que todo mundo tá virado pro outro lado. Então, ok, isso aqui foi muito bom. Ai, caraca. Eu não tô ligando por ser, assim, uma... Com o Vaio aqui, ó, a gameplay mais de boas. Porque, como eu disse, a gente já fez a jogatina com o Menino X. A gente já fez o jogo normal com o Menino X. Agora mesmo é só uma diversão. Eu também não quero passar raiva nem nada. Isso tá bem divertido, pra falar a verdade. Não estou passando raiva, não. Então, por isso que eu não tô ligando de usar armas ou coisas do tipo. E usar essas coisas que deixam você mais forte, pá. Porque agora é só mesmo a diversão do novo coisinha. Mais pela história do que pela gameplay. Porque as fases a gente já viu. A gente já conhece, já sabe como é que funfa tudo. Entendeu? Até porque vocês viram que eu tô ruxando essa fase. Que é uma beleza, né, amiguinho? Olha isso aqui, é isso. Opa, cuidado. Só passar aqui. Uma boa. Exatamente. É só segurar o botão, na verdade. Seguinte. Já mata-se por trás, meu amizade. Cuidado aqui. Cuidado aqui. A gente já pegou o coração mesmo. Então é só mesmo ruxar agora. E agora um pouquinho mais de HP facilita a nossa vida. E já chegamos no menino. Flame Mamute. Muito bem. Simbora. Ok, amigo. Como vocês sabem, essa arma do gelo aqui é forte. Então, yes. O que tira dois quadradinhos é um Buster carregada. Ou um Buster mais que carregado, pra falar a verdade. O Buster carregado tirava um só, eu acho. Mas também a gente tava no hard, né? Então não tem muito o que falar quanto a isso. Mas é. Pelo menos essa música eles deixaram a original, né, amigo? E... Foi! Não foi ainda. Pega aí. Falta bastante ainda, rapaz. Oh! Cuidado. E agora foi. Foi! Ah, é. Ótimo. Seguinte. Próximo, será que você é? Sparkman Girl. E deu a thumb, ele e nós ganhamos. Nossa, nós ganhamos muita coisa, hein, amigo? Triple Seven Fire Morane. Não, isso a gente já tinha. Eu acho. Não, não. A gente não tinha, não. Wild Horse Kick Dragon Wrath. Só que a gente ainda não tem, é, magia suficiente para equipar essas bodegas. Então eu acho que, é, eu vou manter esse Distance Needler. Ah, dá pra gente colocar esse Five Ray e já fica tudo cheio, já. Então sim, bora. Sparkman Drill. É a mesma música. É a mesma música, amigo. Não muda, não. Ah, é. Aí sim, bora ver como é que... Uh, vocês estão aqui. E vocês também. Olá, senhores. Ah, é. Esse aqui é o Fire Moray, por sinal. Ele é um Blaster que tem uma... Uma choque. Ele vai um pouquinho mais curto. Mas ele deixa uma... Um rastrinho de explosão ali. Lá. Não sei se ele é mais forte que o outro, não. Acho que é a mesma coisa. É a verdade. Eu vejo uma vida ali embaixo, mas eu não tô afim de ir atrás dela agora, não. Vamos só seguir mesmo. Aqui é a fase do... Nossa, eu caí nessa. Eu caí nessa, amigo. Eita, nós, hein. Rapaz, eu caí nessa. Eu fui um idiota. Por que que eu tô aqui por baixo? Não sei. Eu quero aquela vida agora. Cadê ela? Me dê vida. Eu acho que era aqui que tava, né? Fui. Vida. Já que eu perdi. Tá. Vamos descer aqui. Aqui o Sub-Tank não tá aqui. Eu acho que... Eu acho que nem tem Sub-Tank nessa fase mais. Eles mudaram. Opa. Nossa, eu consigo acertar toda a escada. Isso é muito bom. Cuidado com o senhor. Cadê a escadinha? Vamos tentar não cair nos buracos, não é mesmo? Acho que é uma boa ideia. Vamos tentar fazer isso. Vamos. Ai, o que que eu fiz isso? Vamos tentar olhar onde tem buracos. A boa ideia. Pra gente não cair assim, tipo, né? Por mim, essa parte aqui é só a gente ver os... Essa aqui não. Eu ia falar só ver onde tem os acesos. Cuidado. Ah, passou. Beleza. Agora você... Ah, não. Você tem que explodir assim. A boa. Muito bem. Cai tudo. Não ligo. E temos um chefe. O mini-chefe. Só explodir ele assim. Acho que esse aqui... Acho que esse aqui dá um bom dano. Sei lá. Vou tentar assim também. Opa. E já era. Nossa senhora. Essa arma do vilão aqui é muito forte, velho. Que que é isso, rapaz? Essa arma do gelinho aqui é muito boa. Tá, seguinte. Não consigo acertar. Vou ter que fazer assim. Eu acho que... Ah, não alcanço ali. Não alcanço. Será que... Ah, agora alcanço. Ai. Fica bem na pontinha. Vou voando. Vou ficar voando também. É útil. Ai, caraca. Tá. Isso, me derrubou a vida. Opa. Desgracinha. Ok. A gente consegue um pouquinho de HP aqui. Eu preciso primeiramente acertá-lo, né? Exatamente. Uh, ali tem. Ótimo. É exatamente o que eu precisava. Estorre ali. Estorre ali. Beleza. Pra baixo. Vai. Isso. Acertou. Meninão. Opa. Cuidado. É bem tranquilo. Até. Acho que o vai, ele é difícil do começo. Depois que você pega o jeito dele, ele fica de boinhas. O heart tem que, nessa fase, é chatinho. Porque o heart tem que estar no mesmo lugar de sempre. Só que a gente precisa dessa ride armor aqui. Seguinte. Vamos ver. Primeiramente vamos matar. Aqui. Nós temos que acertar o pulo ali. Entendeu? Tem que acertar o pulo ali. Bem no final dele. Opa. Ai, consegui. Peguei. Otimamente. Eu não tinha conseguido pegar. Eu não tinha conseguido meu treino, aliás. Esse aqui foi o primeiro que eu consegui. Ok. Ele não droppou nada. Ok. Esses caras são idiotas. Porque eu não entendo o posicionamento deles ali em cima. Porque vocês estão vendo que não adianta eles estarem ali em cima. Eles nunca vão me acertar. Né? Uh. Beleza, hein? Isto. É desse que a gente gosta. Aí, garoto. Então é. Esses caras aqui em cima não fazem nada demais. Só a gente ficar apertando o triêngulo. Numa boa. Que aí ele já se vai. Boa. Opa. Cuidado. Pra subir. Pra não ser acertado pelo menino. Cuidado pra não ser acertado pelo menino. E. Ou quase. Ah tá. Essa parte aqui. É. Aqui vai aparecer uns. Não sei da onde. Mugersos. Tipo. Do nada. Realmente do nada. Esses mugersos estão aparecendo. Pra encher o saco. Não tem uma explicação lógica. Porque não tem teto aqui em cima. Mas chegamos no Spark Wanderer. Viva. Simbora. Vamos começar. Hum? Viva? O que você está fazendo aqui? Eu deveria perguntar você o mesmo questão. O que você está fazendo fazendo com a cantor de Sigma? O seu plano não está errado, pelo menos, eu não acho que isso. Qual o plano envolvendo o X está errado, eu vou colocar um stop nisso. Eu sei o que é. Eu sei o que é.